Olá, meus queridos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e esta é uma oração poderosa por quebra de maldição que nós estaremos fazendo aqui desde já. Quero convidar você para estar conosco até o final, para que você possa receber esta oração se você precisa de uma oração específica na sua área financeira, conjugal, espiritual, na tua saúde. Eu quero orar pela tua vida, por isso vem exercer a fé e vem estar conosco nesta campanha, todos os dias nós estamos aqui neste horário às 15 horas, orando por quebra de maldição, orando pelas causas impossíveis, eu creio que através do clamor, através da oração você vai receber a sua bênção, irmão. É através do clamor, é através da oração que nós temos vitória. Então antes de iniciarmos, eu quero pedir para você deixar seu like, porque através do seu like você ajuda demais o nosso canal a alcançar mais pessoas, essa plataforma recomenda, ou era para recomendar, né? Nós temos um problema aqui com este canal e é por esse motivo que nós criamos o nosso novo canal que está aqui na descrição, está no título aqui, arroba orando com Deus. Se você ainda não é inscrito neste nosso novo canal, se inscreve, tem orações especiais para você lá, nós estamos lá já fazendo orações, já temos ali uma sequência de vídeos ali e eu tenho absoluta certeza que grande será o mover do Senhor. Falta um pouco mais de 200 inscritos para que nós possamos alcançar aos mil inscritos e iniciarmos as nossas lives. Por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso novo canal, se inscreve, está aqui, arroba orando com Deus, está aqui no título, em azul aí, e também está na descrição o link para você ir lá, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Se inscreve nesse canal e no outro, porque você não vai perder nenhum conteúdo que nós postamos aqui. Quero que você também exerça a sua fé colocando aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração para que nós possamos estar orando por você. Eu creio que através da oração o Senhor vai entregar vitória para a tua vida, mas você precisa dar legalidade, colocando diante do Senhor o seu problema e você vai contemplar o sobrenatural de Deus. Aqui na descrição estão todas as minhas redes sociais, se você ainda não me acompanha lá no Instagram e no TikTok, me segue lá também, e também tem um link para o nosso grupo de oração, nosso grupo de WhatsApp, você fica à vontade também para participar do nosso grupo de oração, tá bom? Lucas 1,37, tudo que pedires em oração, crendo o recebereis. Se você precisa de milagres, se você precisa de pensas, eu convido você para estar conosco, para que você possa estar orando e clamando ao Senhor e colocando a sua situação diante do Senhor, porque não existe nada impossível para Deus. Irmão, não existe nada impossível para Deus. Há jeito sim para essa situação que você está vivendo, tem cura sim para essa enfermidade, essa porta pode sim se abrir, nada é impossível para ele, basta nós clamarmos, orarmos ao Senhor e ele irá atender o nosso clamor, a nossa oração e vai entrar com providência na tua vida. Antes de iniciarmos essa oração, convido você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam estar conosco, é rapidinho, clica aqui, vai lá, convida os seus contatos do WhatsApp, envia nos seus grupos do WhatsApp, para que mais pessoas venham também receber esta oração, tá bom? Deixou seu like, se inscreveu, colocou aqui o nome nos comentários, então vamos orar, vamos clamar ao Senhor e eu tenho absoluta certeza que através desta oração, o Senhor irá te alcançar e te entregar grandes bênçãos e vitórias. Vamos lá, feche os olhos, se ligue aos céus, vamos falar com o Senhor agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, nesta campanha poderosa, onde nós oramos todos os dias deste horário por quebra de maldição, porque há pessoas que estão aflitas, desesperadas, Pai, devido às lutas, às provas, às opressões malignas, às amarrações, aos embaraços, Pai, que há pessoas que estão atoladas ao ponto de não conseguir sair do lugar. Mas o Senhor é o Deus que liberta, por isso eu oro por cada vida, Pai, que está me acompanhando agora. Eu não sei qual é a situação que ela está vivendo, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar. Por isso, Pai, toca esta pessoa agora de uma maneira especial, do alto da cabeça à planta dos pés e vai repreendendo tudo o que não provém do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa operar o milagre. Pai, vai abrindo a porta que insiste estar fechada. Vai curando, Pai, esta pessoa desta enfermidade que há tanto tempo tem assolado a ela. Meu Deus, vai rompendo, Senhor, as barreiras, quebrando, Pai, os grilhões dos que estão presos, cativos, que estão sofrendo com opressões malignas. Meu Deus, em nome de Jesus, onde tem uma maldição alojada na vida desta pessoa cai por terra agora. Toda seta maligna seja repreendida. Toda palavra de maldição seja quebrada agora. Meu Deus, vai repreendendo o Senhor todo o mal. Meu Deus, que vai arrancando a insônia, a depressão, a ansiedade, o medo. Em nome de Jesus, vai caindo por terra e que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa renovar. Vai quebrando toda a maldição hereditária. Vai rompendo, Senhor, as barreiras. Abre, meu Pai, as comportas dos céus e entrega bênçãos aos Teus servos nesta tarde. É o que nós te pedimos, ó Pai, porque nós cremos e acreditamos na vitória. Eu não sei que embaraço essa pessoa está vivendo, mas eu creio que, pela fé, o Senhor está entregando a bênção e a vitória. E as correntes estão caindo por terra nesta tarde. É o que nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Cadeias estão caindo por terra. Você crê nisso? Levanta a sua mão, então, assim, e diga, Eu tomo posse da minha bênção. Fecha a tua mão, assim, decretando a tua bênção e a tua vitória. Esta é a palavra de Deus. É o poder da oração. A oração por quebra de maldição. E eu creio que, através dessa oração, cadeias caíram por terra da tua vida. Você crê? Comenta aqui e diga, Eu recebi a minha bênção. Comente essa frase aqui. Deus abençoe, irmão. Nós estamos com essa campanha missionária da Chave Pix. Está bem aqui. É para que você possa nos ajudar a comprar as cestas básicas, ajudar as pessoas que precisam. Você vai estar ajudando a obra de Deus. Por isso, nos ajude. Faça essa oferta e que Deus possa multiplicar sobre a tua vida. É qualquer valor. É aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que você ofertar vai ser bem-vindo. Creia que aquilo que você estiver semeando aqui, Deus vai multiplicar. E você vai contemplar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E vai ver que verdadeiramente Ele é fiel. Todos os nomes nós colocamos aqui nesse caderno de oração. Eu oro em especial pela tua vida financeira. Para que Deus possa multiplicar sobre a tua vida aquilo que você tem ofertado na obra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Eu quero reforçar aqui o pedido para que você possa se inscrever no nosso novo canal. Vai lá. Se inscreve. arroba orando com Deus. Tá aqui no título, na descrição. Porque só falta você lá para que nós possamos iniciar as nossas lives. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Porque através da sua ajuda nós vamos alcançar mais pessoas. E quem ganha com isso é o reino de Deus. E através da sua oração nós somos contemplados pela graça de Deus. E nós também, através do nosso clamor nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Por isso, que Deus abençoe. Tenha uma excelente tarde na presença de Deus. Amanhã, à noite, eu não sei qual o horário que você está vendo este vídeo. Mas eu sei que após essa oração Deus vai te entregar a bênção. Deus abençoe. Logo mais, nós estaremos aqui com a oração poderosa do Salmos 91. e eu quero contar com a sua participação para que você possa receber a bênção vinda da parte de Deus para a tua vida. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor possam te alcançar aí onde você está. Deus abençoe.